Vamos supor que temos uma variável binomial, vamos supor que se chama x e vamos supor que é o número de sucessos depois de n provas, portanto é o número de sucesso depois de n provas, onde a probabilidade de um sucesso numa prova vale p. Portanto aqui temos uma variável binomial genérica, é uma forma bem interessante de descrever uma variável binomial genérica, portanto temos várias provas, essas provas podem ser um sucesso ou um insucesso, a probabilidade de sucesso é p, é sempre a mesma probabilidade em cada prova e além disso fazemos n provas. E depois contamos o número de sucessos e isso é a nossa variável aleatória x. Então o que queremos fazer neste vídeo é calcular o valor esperado ou a chamada esperança matemática para esta variável aleatória. Queremos calcular o chamado e de x, o valor esperado e vou-vos já dar a resposta, vou-vos dizer que o valor esperado é sempre o produto do número de provas, neste caso n, pela probabilidade de uma certa prova, neste caso p. Esta é a fórmula que nos dá a esperança matemática. Vamos ver um exemplo mais concreto. Imaginem que a nossa variável aleatória queria medir o número de sextos. Vamos supor que estávamos a jogar basquetebol e as nossas provas, neste caso, consistiam em fazer um lance livre. Portanto, vamos supor que a prova, neste caso, é um lançamento livre. E vamos supor, claro, que um sucesso é um sexto, é o facto de nós termos feito ponto. Então, vamos supor que sucesso é um sexto neste lançamento. E vamos supor que temos uma certa probabilidade de acertar. Isto vai depender de pessoa para pessoa, mas vamos supor que essa pessoa em particular tem uma probabilidade de sucesso, tem uma probabilidade de acertar um sexto de 30%. Não é mau. Quer dizer que, em cada 10, ele acerta 3, em média. Ou seja, 0,3. Esta é a probabilidade de sucesso, a probabilidade de fazer um sexto. E vamos supor que ele lança 10 vezes. Ou seja, o N, que é o número de provas que ele vai fazer, no fundo, o número de lançamentos livres, é igual a 10. Então, nós sabemos, através desta fórmula, qual é que é a esperança matemática. Qual é que é o valor esperado. No fundo, o número de sextos que é expectável que ele faça em 10 lançamentos. Então, segundo esta fórmula, vai ser 10, este 10, vezes 0,3, vezes o P, vezes 0,3, que, obviamente, vai dar 3. E este aqui é razoável. Se ele tem 30% de probabilidade de acertar, é razoável que, em 10 lançamentos, ele acerte, em média, 3. É natural que este seja, aqui, o valor expectável para esta, o valor esperado de sextos, em 10 lançamentos. Muito bem. Então, agora vamos ver que esta fórmula aqui é razoável. E vamos basear isso numa outra fórmula, que não vamos provar, mas que vamos assumir que é verdadeira. Vamos supor que temos a esperança e, agora, vamos considerar a soma de duas variáveis aleatórias. Isto faz sentido, porque cada uma das variáveis aleatórias vai tomar valores e, portanto, nós vamos poder somar as duas. A esperança matemática, o valor esperado da soma destas duas variáveis aleatórias, vai ser a esperança da primeira somada com a esperança matemática da segunda. Isto aqui, nós vamos assumir como sendo algo verdadeiro. E vamos provar, então, esta fórmula. Para isso, nós vamos considerar uma outra variável aleatória. Vamos supor que y é uma variável aleatória. Vamos supor que a probabilidade de y ser igual a 1 é igual a p. E, por outro lado, a probabilidade de y ser igual a 0 é igual... E vamos supor que y só pode tomar estes dois valores, 1 ou 0. Vamos supor, bem, se ela só pode tomar dois valores e se a probabilidade de ser 1 é p, então a probabilidade de ser 0 vai ser 1 menos p. 1 menos p. Então, e vocês já devem estar a ver onde é que isto vai dar. Este y, então, é uma variável aleatória que só pode tomar dois valores, 1 ou 0. E toma valor 1 com probabilidade p, que era exatamente este p que estava aqui como sendo a probabilidade de sucesso. Então, esta variável aleatória, vocês podem vê-la como sendo aquela variável aleatória que mede a probabilidade de sucesso numa dada prova. Neste caso, por exemplo, aqui dos lançamentos livres, ela media a probabilidade de sucesso num certo lançamento. Então, este x, esta variável aleatória x, que vai ser o número de sucessos depois de n provas, pode ser vista como sendo a soma de n destes y. Ou seja, pode ser visto como sendo y mais y mais etc, 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 mais y. Em que aqui estamos a supor que estamos a somar n destes y. Então, vamos dizer que aqui temos n vezes este y. E isto faz sentido. Reparem que aqui tínhamos esta situação particular, onde tínhamos o n igual a 10. Aqui queremos fazer isto para a situação mais geral, onde temos n provas para esta variável aleatória binomial. Bom, mas se x é igual à soma de todos estes y, então a esperança matemática de x, ou seja, o valor esperado de x, vai ser o valor esperado da soma destes todos. Mas agora nós temos aqui esta fórmula, que sabemos que a esperança matemática da soma de duas ou mais variáveis aleatórias vai ser a soma das esperanças matemáticas de cada uma delas em separado. Neste caso, todas elas são iguais. Ou seja, nós podemos dizer que a esperança matemática de x vai ser igual à esperança matemática de y, mais a esperança matemática de y, mais etc, 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 mais a esperança matemática de y. Atenção! Temos aqui n vezes esta esperança matemática de y, ou seja, o valor esperado de y. Então, podemos colocar aqui também n vezes. Isso quer dizer o quê? Se temos n vezes a mesma coisa, isso quer dizer que temos, na verdade, n vezes e de y, ou seja, o valor esperado de y. E agora, qual é que é a esperança matemática de y? Bom, é muito fácil de calcular a esperança matemática de y, é só ir buscar aqui estes dados. Reparem, por definição, a esperança matemática vai ser o quê? Vai ser o valor que y pode tomar, neste caso, 1 vezes a probabilidade de tomar esse valor. Ou seja, vai ser 1 vezes p, mais o outro valor que o y pode tomar, que neste caso é 0, vezes a probabilidade de tomar esse valor. Ou seja, 1 menos p. Mas 0 vezes 1 menos p vai ser 0. E aqui temos 1 vezes p vai ser igual a p. Ou seja, isto vai ser igual a n, o número de provas, vezes a esperança matemática de y, que calculamos aqui, que dá p. E já está, concluímos que o valor esperado de x é n vezes o valor esperado de y. O valor esperado de y é relativamente fácil de calcular, vale p, quer dizer que o valor esperado de x vale n vezes p, que é exatamente a fórmula que nós queríamos provar. E aí